Bom dia, nossa aula de matemática, hoje nós vamos revisar o conteúdo fatoração de polinômios, que estamos há duas semanas falando sobre ele, e vamos fazer as atividades propostas do livro. Então, a partir de agora, módulo 2, página 132. Vamos compartilhar a tela para que possamos fazer juntos. Qualquer dúvida, é só perguntar, ok? Módulo 2, página 132. Sim, Ana, coloquei presente. Organizando aí o material. O módulo 2, página 132, nós temos aqui o número 1, atividade. Antes de começar a atividade, vamos lembrar os quatro tipos de fatoração, tá? O primeiro tipo de fatoração é colocando o termo comum em evidência. Segundo tipo de fatoração é por agrupamento, onde nós vamos separar de dois em dois e fazer a evidência. Terceiro tipo é pela diferença de dois quadrados, onde a gente faz a raiz de cada termo, um parêntese somando e o outro parêntese subtraindo. Por último, fatoração do trinômio, onde eu tenho três termos e eu vou fatorar fazendo a raiz do primeiro, do último, colocando ao quadrado. Já falando sobre isso várias vezes, vamos relembrar. Bem, número 1, escreva na forma fatorada o polinômio que representa o perímetro dos polígonos regulares. A forma fatorada, gente, ela é a representação de uma multiplicação. Nós não precisamos fazer a distributiva para fatorar, nem calcular o valor das letras. Nós vamos apenas representar produtos. Mais uma vez, produtos são multiplicações. Na número 1, não é para utilizar nenhum método de fatoração. É apenas para escrever o perímetro dos polígonos regulares. Polígono regular, que tem todos os lados com a mesma medida. Então, para eu saber o perímetro da figura A, eu vou identificar quantos lados tem. Esse aqui é um pentágono, então eu tenho cinco lados e é só eu fazer cinco vezes o meu lado, que é 2x mais 1. Mais uma vez, a forma fatorada, eu não preciso fazer a distributiva nem achar o valor de x. Eu vou apenas escrever a minha fatoração. Ok? Ok? Letra B. Essa figura tem quantos lados? Hein, gente? Oito lados. Oito lados. Então, nós vamos fazer oito vezes m² menos 4. Letra C. Quantos lados tem a figura? Seis. Seis. Então, é seis vezes 3m mais 2. É só pegar o número de lados e multiplicar pela medida de cada lado que está aí. Na letra D, são quantos lados? Na verdade, na letra C, são sete lados. Ah, não. São seis. Desculpa. Na D, que são sete lados. Então, aqui, ó, sete vezes. Aí, eu repito o meu lado. Dois. Y sobre três. Mais dois sobre três. Uma fração aí. Mais uma vez, gente, na fatoração, nós vamos apenas escrever. Não precisa calcular nada, tá? Até o momento. É só para escrever a fatoração. Quem chegou agora, estamos fazendo a página 132 do módulo 2. Conteúdo, fato, oração. Copia para a gente passar para a página 133. O nosso trabalho está entreiça. O nosso trabalho está entreiça. 203. Coasa para a gente passar para a página 143. 2 purposeão. 203. É só para a gente passar para ver. 193. 203. 304. 214. 203. 216. 203. 216. Foi? Podemos ir para a 133? Vamos lá. Na página 133, no número 2, ainda não vamos fatorar. Ele está apenas querendo que a gente identifique o fator comum, o termo comum. O que tem nesse primeiro termo, que também tem no segundo termo. Nós já fizemos a fatoração por evidência, né, e o agrupamento onde a gente tem que identificar o termo comum. E eu já disse semana passada que nem sempre o termo comum é a letra, né? Ou é um número que a gente olha e identifique de imediato. Às vezes o termo comum pode estar oculto. Como assim? Entre 9 e 6, nós temos um termo comum, que é o número 3. Pois o 9 é a mesma coisa que 3 vezes 3 e o 6 é a mesma coisa que 3 vezes o 2. Ok? Então, no número 2, não é para fatorar por evidência, não. É só para a gente identificar qual é o fator comum. Na letra B, o que tem de igual nesses 3 aqui, gente? Nos 4, desculpa. O que tem de igual nesses 4? 5 e 3. Oi? 5... O termo tem que aparecer nos 4 ao mesmo tempo. 5 e 3? 5, muito bem. Não, o 5 está aparecendo nos 3 ao mesmo tempo? Pode ser o número ou a letra. M. Oi? M. M, muito bem. O M, ele aparece nos 4 termos que eu marquei para vocês. Quando o meu termo comum, ele tem expoente, está vendo? Aqui ele está elevado a 3, aqui ele está elevado a 2, aqui ele está elevado a 2 e aqui, no último termo, o M também está elevado a 2. Quando o meu termo comum, ele tem expoente, eu vou colocar sempre o expoente menor. Então, o M elevado a 2, ele é menor do que o M elevado a 3. Na letra C, qual é o termo ou os termos comuns aqui dessa letra C? O termo que aparece nos 3, tá? Tanto o número quanto a letra. A e B? Oi? A e B? A e B. Aparece nos 3. E também podemos dizer que de forma oculta, o 2 também. Por quê? O 6, o 4 e o 10, que são os coeficientes, coeficiente é o número que está na frente da letra, o 6, o 4 e o 10, eles são múltiplos de 2. Então, ambos estão na tabuada do 2. Então, de número, o meu termo comum é o 2, e a letra comum é o A e o B, que aparece nos 3 termos. O A menor é o A do último termo, que ele não tem expoente, e o B menor é o B ao quadrado. Então, nós temos aí como termo comum, 2AB ao quadrado. Na letra D, qual é o termo comum que nós podemos ver aqui? O que tem de igual nesses 3? Estou aguardando, tá? M e N. M e o N também, né? M e o N também, né? Então, ó, eu vou botar o M menor, que é o M ao quadrado, e o N menor também de navio, que é o N ao cubo. Esse é o termo comum da letra D. Cobia para a gente fazer o número 3. o N menor também. Então, ó, O N, 890. O N, 4. Foi? Na número 3, nós vamos fatorar o polinômio. Não precisa no caderno. Vamos fazer aqui, tá? Na letra A, como eu tenho três termos, eu sei que eu tenho que fatorar o trinômio. Como que a gente fatora o trinômio? A gente anula o termo do meio, faz a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do segundo. Então, ó. A raiz quadrada do primeiro termo, oito. Sinais diferentes, menos. A raiz quadrada do último termo, A. Sempre elevado a dois. Lembra que eu falei quando a gente fatorar o trinômio? Nós vamos fazer a raiz do primeiro, a raiz do último e colocar o quadrado? O sinalzinho aqui do meio vai depender do meu trinômio. Se ele tem sinais diferentes, vai ficar menos aqui no meio. Se tem sinais iguais, ficaria mais. Sempre entre parênteses elevado a dois. A letra B é a mesma coisa. Como eu tenho três termos, eu risco o termo do meio, raiz do primeiro e raiz do último. Vou colocar entre parênteses ao quadrado o meu resultado. 2P menos 1 ao quadrado. Já na letra C, eu tenho dois termos. Dois termos que têm a raiz quadrada. Quando eu tenho dois termos, eu faço pela diferença de dois quadrados. raiz do primeiro e raiz aqui do segundo. Embaixo a mesma coisa, tá? Raiz do primeiro, raiz do segundo. Por isso, gente, que vocês precisam saber os quatro tipos de faturação para verificar qual que você vai usar. Se eu tenho o termo comum, eu faço por evidência. Se eu tenho quatro termos, eu separo de dois em dois para fazer por agrupamento. Se eu tenho dois termos apenas com o sinal de menos e esses termos possuem raiz quadrada, eu faço pela diferença de dois quadrados. Se eu tenho três termos, eu faço a fatoração do trinômio. Você tem que verificar o que você tem primeiro para identificar qual dos quatro tipos de fatoração você vai utilizar. Na letra C, é a raiz do primeiro, vai ficar x sobre 10, porque tem que fazer a raiz do de cima e do de baixo, menos a raiz do segundo, raiz 64, 8. Aí é um parêntese somando e um subtraindo. Lembra que nós já falamos? Na fatoração, pela diferença de dois quadrados, nós vamos fazer a raiz do primeiro, a raiz do segundo, botar um parêntese somando e outro subtraindo. Então, aqui eu tenho seis, x, y ao quadrado. A raiz quadrada da letra, como eu já falei, vamos relembrar, nós vamos dividir o expoente por dois. Aí, dois dividido para dois fica x, um. y elevado a quatro, quatro dividido para dois, y ao quadrado. Um parêntese somando e o outro parêntese subtraindo. Vamos lá. Copia para a gente poder fazer o número quatro. actually. Ó. E aí E aí E aí E aí Empadena E aí E aí E aí Amém. Todas já copiaram o número 3 para a gente poder fazer o número 4. Foi? Vamos lá, então. Qual monômio deve ser adicionado a cada um dos polinômios a seguir para que ele seja um trinômio do quadrado perfeito? Bem, esse conteúdo, gente, no que falta para ser um trinômio, não vai estar na nossa avaliação, tá? Porém, é um desafio, nós vamos fazer aqui. Eu vou fazer com vocês, porém, esse número 4 é um desafio, não vai estar no nosso exercício avaliativo. No nosso exercício avaliativo, no final da aula, eu vou marcar o conteúdo, mas são os três últimos conteúdos que nós estudamos. A fatoração, produtos notáveis e operação com polinômios. Então, vamos lá, na número 4. Para eu verificar se é um trinômio, está faltando um termo. Para eu verificar o termo que está faltando da letra A, eu tenho que fazer 2 vezes a raiz do primeiro, a raiz do segundo. E vai ficar, desculpa, a raiz de 16, 4. Que vai ficar igual a 8, M. Só isso, tá? Para eu verificar o termo que está faltando, no caso da letra A, é só fazer 2 vezes a raiz do primeiro, a raiz do segundo. Mais uma vez, esse conteúdo do que está faltando para o trinômio, não vai cair no exercício avaliativo, só vai cair o tipo de fatoração pelo trinômio. Esse aqui que nós fizemos na número 3, letra A e B. Na letra B, o termo que está faltando, nós vamos dividir 10 por 2, que é o termo do meio, e colocar o quadrado. Então, 10 dividido para 2, 5 ao quadrado, 25. Na letra C, é igual a letra A. Vai fazer 2 vezes a raiz do primeiro, vezes a raiz do segundo. multiplicando, nós vamos ter 20 P ao quadrado Q. Copia para a gente fazer o número 9. por quê? Não. Amém. Na letra D, para eu descobrir o termo que está faltando, nós vamos fazer aqui, como 9, a raiz quadrada do primeiro, vai ficar 3. Então, eu faço 12 dividido para 3, que é igual a 4, não vou dividir o termo do meio, na verdade, né? Por 3, e vou elevar a 2. Pega esse termo aqui, faz igual a letra B, só que na letra B eu divido por 3, porque a raiz de 9 é 3, tá? Então, só um minutinho. 12 dividido para 3, 4, x e y ao quadrado, que tem que fazer a potência, tá bom? Copiei o número 4 para a gente poder fazer o número 5. Número 5, você vai resolver a coluna da direita e relacionar a resposta com a coluna da esquerda. Aplausos Foi? Na número 5, ó, eu vou explicar para que vocês possam associar, tá? Na número 5, para resolver esse primeiro tem que fazer a distributiva. Para resolver o segundo e o terceiro é produto notável. Quadrado do primeiro, dois vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Número 2 e número 3. E a número 4 tem que fazer a distributiva. A resposta que você encontrar, você vai associar aqui na número 5. Então, 4 minutinhos para poder resolver a número 5 e falar como que ficou a sequência para mim. Na primeira e na quarta alternativa tem que fazer a distributiva normalmente. Na segunda e na terceira é o produto notável. Vamos lá. 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 Foi? Foi? Mais dois minutinhos. Vamos lá. Ó, na primeira, fazendo a distributiva, a distributiva 2x vezes y vai ficar 2xy menos 2x vezes 3x, 6x ao quadrado, 2x vezes 1, 2x. Então, fazendo a distributiva, nós encontramos como resultado a letra C. Correto? Na segunda, 3x ao quadrado vai ficar 9x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 6xy, mais o y ao quadrado. Vamos encontrar a número 2 como resposta. Na terceira quadrada do primeiro, x ao quadrado ao quadrado, eu já vou encontrar x elevado a 4. Então, a resposta está aqui na letra B. E na letra A, fazendo a distributiva, né? Vamos colocar aqui o 4. É a resposta da número 4, que foi o que sobrou aí pra gente. Ok? Coloca a sequência pra gente poder fazer o número 6. O que sobrou aí pra gente poder fazer o número 6. E aí O que sobrou aí? Amém. Vamos lá. Número 6. Escreva na forma fatorada o polinômio que representa a área da figura ao lado, considerando que as medidas estão em uma mesma unidade de comprimento. Bem, eu posso separar essa figura aqui em três, tá? Ou em duas, né? De acordo com o que vocês acham melhor. Eu posso colocar aqui assim, ó. Figura 1, a figura 2, esse retângulo grandão aí. Aqui, ó, figura 2. E a figura 3, esse retângulo menor aqui em cima. Porém, para adiantar, eu vou colocar aqui a multiplicação, porque você sabe que a área do retângulo é base vezes altura. E para saber a área total da figura, eu tenho que somar. Então, eu vou colocar aqui, ó, a área da primeira figura, N vezes P, mais a área da segunda, que é O vezes o P, mais a terceira, que é M, que é M menos 2P vezes P. M menos 2M vezes o P, já vou colocar logo, tá? Aqui 2P, M, P, menos 2P ao quadrado, assim. Aí agora, como ele quer resposta na forma fatorada, o que vocês vão identificar para mim? O que tem de igual aqui, aqui e aqui também. Para a gente botar do lado de fora e dentro do parênteses, quem sobrou? Vamos lá. Pensa aí para poder me dizer, para botar do lado de fora o termo comum e dentro do parênteses, quem sobrou? E dentro do parênteses, quem sobrou? Coloca aí quem sobrou, que eu vou aguardar uns minutinhos para que todo mundo possa fazer, para eu colocar a resposta. Pensa aí para poder me dizer, Disso aqui para poder me dizer, Vamos lá. Termo comum é o P. Dentro do parênteses, quem sobrou? Se eu tiro o P do primeiro, sobra o N, mais o O do primeiro, mais o M do terceiro. E se eu tiro o P do 2P ao quadrado, fica menos 2P. Dá para ver assim, né? Bota aí para mim a forma fatorada da área. Vou só explicar o número 7 logo para que vocês possam ir fazendo. Na número 7, vocês vão fazer a distributiva. Depois, vocês vão fazer o semelhante, tá? Depois do semelhante, que você vai fatorar. Por enquanto, eu quero que vocês façam a distributiva e os semelhantes da letra A e da letra B. Ok? Quatro minutinhos para fazer a letra A e B. Você vai fazer a distributiva, depois você vai fazer os semelhantes. Então, vamos lá. Obrigada. E os termos semelhantes. Obrigada. Vamos lá, fazendo a distributiva e os termos semelhantes. Vamos lá. Um minutinho aí para terminar a distributiva e semelhantes da letra A e B, para depois a gente fatorar, tá? Vamos lá. Vamos lá. Na letra A, fazendo a distributiva, 3Y mais 6X mais 10X menos 15Y. Fazendo a distributiva, nós encontramos termos semelhantes. Lembrando, os termos semelhantes, vou colocar aqui de verde. São os que possuem a mesma letra, né? A mesma parte literal. Então, Y com Y. X. Só um minutinho. Com X. Então, 3 tira 15, que é o Y. Vai ficar menos 12, correto? Vou botar aqui. menos 12, Y. Então, 6 mais 10, 16X. Ok? Já fiz a distributiva e os semelhantes. Semelhante, eu só posso somar ou subtrair as letras iguais. Então, ficou menos 12, Y mais 16X. Aí, ele pediu para a gente fatorar o resultado. Qual é o termo comum em evidência aí? O que tem de igual no primeiro termo, o que também tem no segundo. Bem, olhando de imediato, nós não identificamos. Porém, o 12 e o 16, nós sabemos que está na tabuada do 4. Então, 4 é o termo comum dentro do parênteses, quem sobrou. Lembra que eu falei na última aula, para a gente saber quem sobrou? É só pegar o primeiro termo, dividir pelo termo comum. Menos 12, Y, dividido para 4, menos 3, Y. Mais, pego o meu segundo termo, divido pelo termo comum. 16X dividido para 4, sobra 4X. Acabou aí? Na letra B, fazendo a distributiva, fica 16A ao quadrado, mais 2AB, menos 2AB, menos B ao quadrado. Vamos fazer os semelhantes também. 2AB com 2AB. 2 menos 2 vai dar 0, então sobra só 16A ao quadrado com B ao quadrado. Se eu tenho dois termos ao quadrado, eu tenho uma diferença de dois quadrados. Quando é a fatoração pela diferença de dois quadrados? Raiz do primeiro termo, menos do segundo, um parêntese menos e o outro mais, não é isso? Quando a gente fatora pela diferença de dois quadrados, um parêntese mais e o outro menos. Copia para a gente fazer a 134. 4. 2. E aí E aí Vamos lá? Todo mundo já copiou para a gente passar para a 134? Aliás, 136, né? A 134 é um textinho sobre a fórmula furtada, depois indica aí a leitura para vocês. Aí nós vamos lá para a página 136 para a gente revisar o conteúdo dessa unidade que estamos finalizando hoje. Foi? Todo mundo já copiou? Posso passar para a gente? Espera, eu estou copiando. Tá bom, espera. Tchau. 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 Ok. Ok. Página 136. É uma revisãozinha da unidade 4, que é o conteúdo do nosso exercício avaliativo. Neste capítulo, estudamos expressões algébricas, fórmulas, equação e polinômios. Além de operarmos com polinômios, vimos que os produtos notáveis e a fatoração. Vamos relembrar? Para isso, complete o que falta nas afirmações. Informações, desculpa. Aqui, gente, vou grifar para vocês o conteúdo do nosso exercício avaliativo. Já falei e vou repetir, tá? Operação com polinômios. Produtos notáveis e fatoração de polinômios. Esses três, tá? Você grifa aí, circula, pinta. Aí, bota aí, ó, conteúdo do teste. Conteúdo, exercício avaliativo, né? Vamos chamar assim. Vocês vão ter aula durante a semana do exercício avaliativo, porém, não pode tirar dúvida do exercício durante a aula, tá? Vocês farão sozinhos. Durante a aula, apenas revisão do conteúdo. Na próxima aula, eu vou passar no caderno uma revisão geral para esse exercício avaliativo. Então, vamos lá. As expressões algébricas são aquelas em que são usados letras e números. Em uma expressão algébrica, as letras são chamadas de variáveis, porque elas podem ter qualquer valor. Em uma expressão algébrica, ao substituirmos as variáveis por números e efetuados os cálculos, obtemos um valor numérico. Nós estudamos após o carnaval, valor numérico. É quando a gente substitui a letra pelo número. Não esqueçam de grifar, circular ou pintar o conteúdo do exercício avaliativo. Operação com polinômio, produto notável e fatoração. A equação é uma igualdade em que aparece uma ou mais letras chamadas de icógritas. Na equação, as letras são chamadas de icógritas, porque não sabemos os valores. O monômio é uma expressão algébrica composta de um termo. O monômio é formado pelo produto de um número. No monômio, nós temos o coeficiente, que é o número, e a parte literal, que é a letra. Polinômio é uma expressão algébrica escrito com adição algébrica de monômios. Lembra que eu falei que o polinômio é a junção de vários monômios? Outra coisa que eu falei é que o monômio, ele tem um termo. Binômio, dois termos. E trinômio, três termos. Acima de quatro termos, né? De quatro termos para cima, a gente chama de polinômio. Copiei. Tempo. 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 Vamos lá. Vamos lá. Quando um polinômio é composto de monômios semelhantes, podemos simplificá-lo, adicionando ou subtraindo os coeficientes e repetindo a parte literal. Quando a gente faz adição e subtração de monômios, nós temos que fazer aquilo que fizemos na página anterior, x com x, y com y, que nós chamamos de termos semelhantes. Quando nós temos termos semelhantes, nós vamos fazer os números e repetir as letras. Na multiplicação de monômios, calculamos o produto entre os coeficientes e entre as variáveis, que são as partes literais. Na multiplicação, a gente multiplica o número e soma as letras iguais se tiver. Se forem letras diferentes, a gente repete. Segundo exemplo, a mesma coisa. Eu multiplico o número, 3 vezes 6, 18. Como as letras são diferentes, nós vamos repetir. Professora, você pode botar na primeira rapidinho, só para mim ver. Nessa página aqui de cima? É, porque eu não consegui copiar. Ah, tá. Aí em cima. Aqui em cima está o conteúdo do exercício e aí estão as respostas. Já foi, obrigada. Nada. Aqui embaixo a resposta da 136, para a gente finalizar o módulo aí na página 137. Aqui embaixo a resposta da 136, para a gente finalizar o módulo aí na página 137, para a gente finalizar o módulo aí na página 137, para a gente finalizar o módulo aí na página 137. Aqui embaixo a gente finalizar o módulo aí na página 137. Podemos, 137. Podemos, 137. Vamos lá para a gente finalizar a aula, para não atrapalhar o próximo professor. Para a potenciação, nós vamos fazer a potência dos números e multiplicar os expoentes da letra pelo expoente da potência. Então, aqui, 7 ao quadrado, 49. E multiplicando os expoentes, fica A ao quadrado e B ao quadrado também. Mesma coisa aqui, quando é ao quadrado, vou multiplicar os expoentes por 3, aí aqui vai ficar Y elevado a 6, tá? Sobre, também faço a potência de baixo, que 3 ao cubo 27, K elevado a 3. Eu faço a potência do de cima e do de baixo. Na multiplicação, nós vamos utilizar a propriedade distributiva. Fazendo a distributiva aqui, nós vamos ter 10XM mais 5M. E aqui, no segundo exemplo, também vamos fazer a distributiva do termo. Vai ficar AX menos AY mais BX menos BY. Na divisão, relembrando, a gente divide os números e subtrai as letras iguais. Então, 12 dividido para 3, 4. A5 tira 2, vai ficar A3. B menos B, nada. C ao cubo menos C, C ao quadrado. Foi. Aqui, para finalizar, na divisão, né, de polinômio por monômio, a gente divide cada termo separadamente. Então, eu vou repetir 8X ao cubo Y aqui, que é o que está faltando. E vou dividir ambos os termos pelo denominador, que é 2XY. Aqui é só para completar, tá? Embaixo, nós temos os três tipos de produto notável que nós estudamos. Quadrado da soma. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Quadrado da diferença. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos o segundo ao quadrado. É a mesma regrinha do quadrado da soma, o que modifica o primeiro sinal. O segundo continua com o sinal de mais. Produto da soma pela diferença. Primeiro vezes o primeiro, menos o segundo vezes o segundo. Ok? Muito obrigada pela participação de vocês. Próxima aula, revisão geral da unidade 4 do módulo 2, que é o conteúdo do nosso exercício avaliativo, tá? Utilizaremos o caderno. Quem já copiou? Beijinhos. Quem tá copiando? Vou deixar dois minutinhos aqui na tela. Tchau. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau. Tchau. Tchau, professor.